Item de número 17, processo número 48500-11-12-2011-34 Recurso administrativo entreposto pela empresa Paranaense Participações S.A. em face do despacho 4479 de 2011 emitido pela SGH que não concedeu o reenquadramento da usina hidrelétrica para a pequena central hidrelétrica do aproveitamento Serrinha localizado no Rio Arinos e não concedeu registro para o desenvolvimento do projeto básico da PCH do referido empreendimento. Relator-diretor André Peptoni da Nóbrega O despacho 962 de 2003 aprovou os estudos de inventário hidrelétrico de trecho do Rio Arinos a montante da confluência com o Rio Mestre Falcão estes excluídos dos estudos e seus afluentes Rio dos Patos, Rio Claro, Rio Parecis localizado na bacia hidrográfica do Rio Tapajós no estado do Mato Grosso apresentado pela Leme Engenharia Tais estudos identificaram o potencial total de 194,50 MW distribuído em 8 aproveitamentos dentre os quais o aproveitamento hidrelétrico Serrinha no Rio Arinos com potência estimada de 13,08 MW área do reservatório de 13,19 km² e queda bruta de 29 metros Em 25 de fevereiro de 2011, a EPP protocolou solicitação para o enquadramento do aproveitamento Serrinha como PCH nos termos da resolução 652 de 2003 e demandou o registro para a elaboração do projeto básico A solução de engenharia que, segundo a EPP, permitiria o reenquadramento da HSR Compreendeu o deslocamento do barramento em 6 km para montante mantendo os mesmos níveis operacionais do inventário e diminuindo, consequentemente, a área alagada Em 4 de abril de 2011, mediante o ofício 1161 a SGH solicitou à interessada que apresentasse estudos mais completos que comprovassem o reenquadramento do aproveitamento com o PCH e fixou o prazo de envio desses estudos até 29 de abril de 2011 Ressalta-se que a interessada protocolou tais estudos em 26 de abril de 2011, portanto, dentro do prazo Esses estudos foram analisados pela SGH a qual constatou que o arranjo proposto implicaria a criação de um trecho de vazão remanescente com consequente aumento da perda de carga e alteração na potência de referência do empreendimento Em decorrência, a SGH requereu novos estudos hidroenergéticos por meio do ofício 3.153 de 2011 o que foi atendido também pela EPP em 29 de setembro de 2011 Em 15 de abril de 2011, a Novo Norte Energia solicitou registros para o desenvolvimento do projeto básico da UHSR Em 18 de novembro de 2011, a SGH emitiu a nota técnica 486, na qual avaliou a solicitação feita pela EPP e concluiu que o aproveitamento não oferecia condições para ser enquadrado como PCH já que os estudos aduzidos pelo agente não dispunham de informações suficientes que permitisse a análise conclusiva Por consequente, a SGH proferiu o despacho 4.479 de novembro de 2011 o qual não concedeu o reenquadramento ao HE para PCH relativo ao aproveitamento Serrinha nem o registro para o desenvolvimento do projeto básico devido ao não atendimento ao disposto no artigo 4º da resolução 652 de 2003 Em 22 de dezembro de 2011, resignada com a decisão da SGH a EPP protocolizou o recurso administrativo requerendo a reconsideração da decisão a mandada pelo despacho 4.479 e alega a recorrente o seguinte a não existência de conclusão técnica que fundamentasse a decisão o não lastreamento pela SGH da decisão na aferição do critério ambiental optando pelo não enquadramento da HSR a partir de cenário inconclusivo o apontamento pelo SGH no item 11 da nota técnica contestada da necessidade de revisão do projeto e no item 18 da justificativa para indeferimento de prudência para conservar as características do aproveitamento Serrinha nos moldes do inventário aprovado no despacho 962 de 2003 apontou a EPP ainda o deslocamento dos novos estudos do eixo do barramento em aproximadamente 6 km a montante em relação ao aprovado no estudo de inventário resultando em redução do impacto ambiental devido a área de inundação passar de 13,19 km² para 5 km² tornando mais atrativo o aproveitamento e por fim apontou a EPP a elaboração dos serviços executados conforme as diretrizes cartográficas e topográficas da ANEL na versão mais atual a recorrente anexou ao recurso manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso exarada pelo ofício 197 de dezembro de 2011 o qual informa que o barramento da UHSR não será licenciado pela Secretaria visto que os impactos a serem gerados pelo barramento previsto acarreterá um profundo desequilíbrio socioambiental de proporções irreversíveis fala em do órgão ambiental que a geração de energia é pequena em relação à área inundada tornando inviável a OHA proposta tanto ambientalmente como socioeconomicamente em 26 de dezembro de 2011 mediante o despacho 4.697 a SGH efetivou como ativo o registro solicitado pela Novo Norte nos moldes da resolução 412 de 2010 em 27 de agosto de 2012 a SGH em juízo de reconsideração emitiu a nota técnica 391 na qual avaliou o recurso interposto pela recorrente em face do despacho opinando pela manutenção integral da decisão recorrida é o voto ou é o voto, é o relatório Procuradoria O processo passou pela Procuradoria quando consultado a respeito da admissibilidade do recurso houve aqui uma análise da tempestividade e a Procuradoria opinou pela admissibilidade do recurso pelo seu conhecimento mas como não tinha um conteúdo jurídico também mais aprofundado essa foi a avaliação que a Procuradoria fez sobre o conhecimento em relação ao provimento já é matéria técnica a ser examinada pela Diretoria Sr. Diretor e sobre a tempestividade o Procurador já se manifestou logo vamos ao mérito inicialmente ressalta-se que a potência instalada a área do reservatório e a queda bruta por meio de inequação regulatória fixada na resolução 652 definem o enquadramento de um empreendimento a mudança em um ou mais desses parâmetros possibilita o enquadramento da usina com o PCH quanto à alegação de que não existe conclusão técnica que fundamente a decisão a SGH verificou não ter sido possível confirmar que a área do reservatório seria inferior a 6,45 km² para o arranjo proposto uma das condições para que o aproveitamento fosse enquadrado como PCH conforme detalhado na nota técnica 486 de 2011 ao tomar como base os estudos de inventário aprovados a SGH constatou que com o deslocamento da barragem 6 km para montante a área de alegamento passaria para 6,32 km² e não para 5 km² como supôs a reclamante a nota técnica 391 assinalou que de acordo com a inequação apresentada pela resolução 652 de 2003 não seria possível enquadrar um empreendimento como PCH caso a potência fosse inferior a 12,8 MW ao se considerar o trecho da vazão reduzida bem como os parâmetros utilizados para o inventário verifica-se que a nova potência da usina indicada nos estudos feitos pela SGH é de 9 MW portanto o que caracteriza o empreendimento como UHE devido ao tamanho do reservatório o resultado da inequação no que concerne a alegação de que a potência será mantida na ordem de 13,08 MW conforme previsto no inventário aprovado a SGH sinalou que o arranjo proposto implicaria necessariamente a adoção de trecho de vazão remanescente com impacto direto na redução da potência devido à manutenção da vazão sanitária a nota técnica 391 da SGH apontou ainda falhas nos estudos de motorização do inventário aprovado ao estabelecer vazão remanescente incompatível com o arranjo adotado adicionalmente a SGH verificou inconsistência quanto aos dados relativos à área alagada do reservatório assim, do ponto de vista dos estudos energéticos não prospera a pretensão da EPP visto que não conseguiu comprovar que o seu arranjo preservaria a potência de referência do inventário aprovado nem que seria o melhor arranjo para o aproveitamento em questão nesse sentido os argumentos de que a inconsistência e a incompletude dos dados e dos estudos apresentados deviam ser solucionados com a realização de mais estudos e complementações não procedem já houve duas oportunidades para que a recorrente tentasse provar o seu pleito e ambas foram frustradas por não conseguirem demonstrar o seu ponto de vista conforme a nota técnica 109 de 2009 para que seja feito o reenquadramento de OHE para PCH nos termos da legislação vigente o relatório apresentado pelo pleiteante deve ser conclusivo e abrangente não foi o que aconteceu no caso conforme se denota dos autos quanto a observação da reclamante acerca do fato de a decisão da SGH não ter sido lastreada em critério ambiental constata-se que a principal questão em disputa é a necessidade de prova em contexto de que o empreendimento e exame tem características técnicas de PCH a questão ambiental envolvida só poderia ser tecnicamente avaliada pelo órgão ambiental competente em momento posterior em que pese a manifestação da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso frisa-se o aproveitamento em questão possui características de OHE nos termos da resolução 652 de 2003 com potência inferior a 50 MW dessa forma qualquer interessado inclusive a recorrente poderá solicitar o registro para a realização de um projeto de viabilidade de OHE nos moldes da resolução 412 de 2010 conforme foi comunicado à empresa no ofício 3934 na fase do estudo de viabilidade de OHE poderão ser apresentados elementos mais detalhados tanto de cartografia como de soluções de arranjo que possam caracterizar melhor o aproveitamento e com isso avaliar melhor suas características físicas haja vista que não foram apresentadas provas incontestáveis que pudessem sustentar a mudança do enquadramento conclui-se que o eixo da HSR deve se manter aberto para registro para todos os interessados que desejem desenvolver esse aproveitamento nos termos da resolução 412 de 2010 Ressalta-se a presença de concorrente com registro ativo para a HSR para o desenvolvimento e estudo de viabilidade de OHE nos termos da 412 o registro solicitado pela Novo Norte Energia somente foi concedido após análise e conclusão pela SGH de que o aproveitamento tem características de OHE em observâncias aos trâmites normativos previstos na própria resolução 412 e ao inventário aprovado pela ANEL com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.11.12.2011 dígito 34 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela EPP em face da decisão contida no despacho 4.479.2011 que não concedeu o reenquadramento do aproveitamento HSR com pequena central hidrelétrica nem o respectivo registro para desenvolvimento de projeto básico para no mérito negar-lhe provimento Ok, em discussão em votação voto com o relator Também voto com o relator dígito então decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela EPP em face da decisão contida no despacho 4.479.2011 que não concedeu o reenquadramento do aproveitamento HSR como IPCH nem o respectivo registro para desenvolvimento de projeto básico para no mérito negar-lhe provimento Obrigado